Olá turma, nesta aula vamos trabalhar com o script para baixar uma guia de uma planilha Google como um arquivo CSV, com os dados separados por vírgula. Neste exemplo, clico no botão baixar e automaticamente o script inseriu uma nova aba na planilha Google, inseriu os dados, ajustou os dados e está baixando os dados como um arquivo CSV, CSV baixado com sucesso. Vamos abrir o arquivo para confirmar se de fato baixou como um arquivo CSV. E olha que show pessoal, baixou certinho, dados separados por vírgula. Beleza galera? Entendido o tema do nosso vídeo, então vamos trabalhar. Como se trata de um script muito extenso para digitar, eu vou disponibilizar o script já pronto. Abaixo do vídeo, na descrição, vocês vão encontrar dois links. O link 1 vai direcionar para esta página, onde vocês vão procurar, do lado direito, na parte superior, pelo botão fazer download. Clica no botão fazer download e aguarda baixar o arquivo. Se você não conseguir pelo link 1, tem o link 2, onde você pode copiar o script diretamente na página ou fazer o download. Para copiar direto na página, seleciona todo o script, botão direito, copiar. No meu caso, deu certo pelo link 1, então vou abrir o arquivo de texto. É um arquivo bem leve. Botão direito, selecionar tudo. Botão direito, copiar. Já tem o script, vamos agora para a planilha da aula. Menu Extensões, Apps Script. E aguarde abrir o editor de script. Editor aberto, clique em sobre, projeto sem título. Eu vou renomear para macros. Renomear. Esta function padrão, podem deletar. E CTRL V. E olha que show, pessoal. Já temos o script dentro do editor. Salvem alteração. E agora nós precisamos ajustar as referências do script à nova planilha. Primeira referência. Qual a aba da planilha que eu tenho os dados originais? No meu caso, eu tenho a aba dados venda. Renomear, pega o nome da aba, volta no script e coloca dentro das aspas duplas. Na sequência, precisamos referenciar a área com dados. No meu caso, os dados iniciam na célula A3 e vai até a coluna H. Então, dentro destas aspas duplas, célula inicial, A3, dois pontos, coluna H. Referenciei a área. Vamos prosseguir para os demais códigos. Esse dado CSV, pessoal, não precisa alterar. É a aba nova que o script vai inserir para manipular os dados. E no final, vai deletar esta aba da planilha. Esta linha de código insere a aba dados CSV. Referencia a aba, mais um detalhe. Não pode ter aba na sua planilha com este nome. Na sequência, seleciona a guia dado CSV. Executa as ações anteriores para o script por dois segundos. Aqui dá para colocar um ponto e vírgula. Faltou isso no final da linha. Copia os dados para a guia dado CSV, somente os valores, sem levar fórmulas. E aí, nós precisamos formatar as colunas numéricas para automático. No meu exemplo, eu tenho as colunas numéricas QTD, preço, unidade, total. No ID, pessoal, se for número inteiro, não precisa se preocupar. Não vai dar problema. Mas se for número com casas decimais, precisa ajustar. Vamos fazer o seguinte. Depois, da linha de código área.copy, coloquem um return. Return, ponto e vírgula, salvem a alteração, seleciona a função baixar CSV e cliquem em executar. Já vamos autorizar o script e verificar como que os dados são enviados para a guia dado CSV. Sempre que você executar um script pela primeira vez, precisa permitir. Seleciona a conta, avançado, acessar macros, e aí, permitir. Concluído a autorização do script. Executou o script até o return. Se vocês olhar na planilha, foi inserido uma nova aba, chamada dados CSV. Na sequência, nós precisamos formatar as colunas numéricas que contenham separador de casas decimais para automático. Eu vou formatar também a coluna D, apenas para referenciar mais colunas. Então, no meu exemplo, da coluna D até a coluna F, eu quero formatar para automático, que é esse aqui, pessoal. Automático. Então, dentro do script, podem pegar este return e colocar abaixo destas linhas de código. No meu exemplo, da coluna D até a coluna F. General é o formato automático. Mas vamos supor que eu tivesse mais colunas do tipo número, mas não juntas, separadas. Por exemplo, o ID, apenas para exemplificar. O ID está na coluna A. Copiaria esta linha e referenciaria separadamente a coluna A. Ah, mas eu não tenho colunas numéricas. Você vai apagar estas duas linhas. No meu caso, vou deixar colunas D até F. Depois de fazer este ajuste, eu preciso formatar estas colunas numéricas para texto simples. Então, no meu exemplo, coluna D até a coluna F. Se eu tivesse a coluna A também, ficaria desta forma. Coluna A dentro da aspas duplas. Este arroba é para o formato texto simples. Se você não tem, apaga estas linhas de código. Peguem o return, coloquem depois desta parte, salvem a alteração e executem novamente o script. Apenas para ir testando as funções. Feito a formatação, agora vem outro detalhe. As colunas numéricas com casas decimais, nós precisamos trocar a vírgula como separador de casas decimais pelo ponto. No meu exemplo, eu faço a troca na coluna F e na coluna E. Então, eu preciso capturar os dados da coluna E e F para dentro de um Array, fazer a troca do caractere e trazer de volta os dados para esta coluna. Para fazer isso, nós temos um Array dentro do script. Peguem este return e coloquem, depois de guia dados, ponto getRange. Então, na var dados, eu quero capturar a partir da linha 2. E qual a coluna que eu quero capturar primeiro? Eu vou fazer, pessoal, também da coluna quantidade. Então, o número da coluna quantidade vai ser 1, 2, 3, 4. Coluna 4. Então, eu quero capturar a coluna 4 até a última linha, capturando apenas uma coluna. Não precisa alterar nada nesta parte. E aqui, precisa mudar. No caso, agora, devolver os dados para a coluna 4. Salve em alteração. E eu vou fazer o seguinte. Em quantidade, na primeira quantidade, eu vou colocar 30,5. Precisa ser vírgula, pessoal. Beleza. Script selecionado. Executar. Vamos ver. Limpou a aba, inseriu os dados. E olha que show. Troquei a vírgula pelo ponto. Então, o script até onde nós ajustamos nesta parte, pega a minha coluna QTD e troca a vírgula pelo ponto, que é esta parte do script. Mas, eu tenho a coluna preço-unidade e a coluna total, que também tem vírgula como separador de casas decimais. Eu já tenho dois laços de repetição. Peguem o return e coloquem antes da var guias. Então, minha próxima coluna, que eu vou converter, é a coluna, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5. Então, na var dados, coluna 5. E também, coluna 5, que vai receber os dados convertidos. Fiz o ajuste. Executar. Vamos ver. Trazendo os dados. Vamos ver. Convertido com sucesso, galera. E, por fim, eu tenho a coluna total, que eu também preciso trocar a vírgula por ponto. Para fazer isso, agora eu preciso copiar um dos laços. Desde a var dados até guiadados.getRange, guiadados.csv. Ctrl-C, Ctrl-V, na var dados, que é a variável que captura os dados, preciso mudar a coluna. Agora, capturando a coluna 6 e devolvendo os dados para a coluna 6. Salve em alteração. Executar. E vamos ver se vai converter também a coluna 6. Show de bola, galera. Feito a conversão. Mas aí pode surgir uma dúvida. Eu não tenho colunas numéricas. Como que eu faço? Se você não tem colunas numéricas, você vai apagar toda esta parte. Apaga. O script vai ficar assim. Não precisa ter a parte do script que faz a conversão. Seu código vai ficar do utilities.sleep e depois varguias. No meu caso, eu tenho colunas numéricas. Então, preciso ter esta parte do script que faz a conversão. Primeira coluna numérica, coluna número 4. Segunda coluna, coluna número 5. E terceira coluna numérica, que é a coluna número 6 da guia dados CSV. Beleza? Beleza? Peguem o return. E agora coloquem o return. Pode ser... Deixa eu ver se tem mais ajustes. Acho que nem tem, pessoal. Essa parte do script vai ocultar todas as demais guias da planilha. E vai deixar visível apenas a guia dados CSV. Na sequência, captura o nome atual da planilha e renomeia a planilha para dados. Se você deseja outro nome, pode alterar dentro das aspas duplas. Executa as ações anteriores. Para o script por 2 segundos. Vai criar uma janelinha, que é aquela janela que aparece baixando CSV. Esse é o texto que aparece na janela. Baixando CSV. Esse texto, se vocês desejam, podem alterar. Executa as ações anteriores. Para o script por 5 segundos. Para dar tempo de baixar o arquivo. Seleciona a guia dados, que é a guia com os dados originais. Executa esta ação. Para o script por 1 segundo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Reexibir as demais guias da planilha. E deletar a guia dado CSV. Porque para baixar, eu ocultei todas as demais guias da planilha. Deixei visível apenas a guia dado CSV. Portanto, agora, eu deleto a guia dado CSV. E vou reexibir as demais guias. Volto o nome da planilha para o nome original. E exibe uma mensagem de CSV baixado com sucesso. Salvem a alteração, galera. E agora, nós precisamos colocar um botão de comando na planilha. Para acionar o nosso script. Eu vou colocar na aba dados venda. menu inserir, desenho, eu sempre pego esta segunda forma. Um retângulo. Redimensiona, seleciona o objeto, botão direito, editar texto. Eu vou colocar o título e baixar CSV. Clica fora, seleciona o objeto, cor de preenchimento. Pode ser este azul. Clica nos três pontos, negrito e o texto centralizado. Fiz o botão de comando, salvar e fechar. Coloca o botão onde você deseja. Eu vou colocar do lado direito. Somente duas linhas. Não vai caber na parte superior. Volta no script. Pega o nome do script. Ctrl C. Clica nos três pontos. Transferir script. Ctrl V. Ok. E agora, galera, vai ser o teste derradeiro. Podem excluir esta aba de teste. Nós estávamos executando o script parcialmente. E agora, executar o script por completo. No meu exemplo, eu tenho a aba dados venda. E a aba, página 2. Clico no botão baixar CSV. Foi inserido uma nova aba. Colocados os dados. Feito a formatação das colunas numéricas. Baixando CSV. Vamos ver. Está baixando. Já apareceu o arquivo. CSV baixado com sucesso. Clico na seta. Abrir. Vamos ver se deu certo o nosso script. Abrindo o arquivo. Vamos aguardar. No meu caso, demora um pouquinho, galera. Porque o computador está com o programa que grava o vídeo. Que deixa o computador mais lento. Abrir o arquivo. Opa. Dados venda. Não baixou, pessoal. Baixou a aba errada. Deixa eu ver que tem algum detalhe que escapou no nosso script. Fecha o arquivo. E precisamos corrigir isto. Aumentar o tempo, pessoal. Se der este BO, pode ser a questão do tempo. Parar um pouco mais o script. Vamos ver aonde que nós vamos parar o nosso script. Um pouco mais. Pode ser depois de baixar. Na hora que ele está baixando. Aqui. Aqui. Vamos parar por 3 segundos. 3 segundos nesta parte. E este, 6 segundos. Salve a alteração. Foi bom que aconteceu este BO. Que aí nós abordamos esta parte também. Aumentei o tempo. Vamos lá novamente. Baixar CSV. Por enquanto está correto. Dado CSV. Fazendo o ajuste. Precisa, pessoal, este tempo de parada. Para dar tempo. Do script. Executar as ações. Vamos ver se agora baixou corretamente. CSV baixado com sucesso. Abrir. Vamos ver. Se agora, agora sim, galera. Foi bom que aconteceu esta falha. Que senão eu ia esquecer deste detalhe. Se você tem uma base de dados muito grande. Pode ser necessário aumentar ainda mais este tempo. A cada mil milissegundos. Equivale a um segundo. Se for muitos dados. Já pode colocar 10 mil milissegundos. E assim você vai ajustando. Até que baixe corretamente. Porque o script. Ele vai baixar. Apenas a aba ativa. Da planilha Google. Como um arquivo CSV. Fazendo mais um teste. Percebam que agora está demorando. Um pouco mais. Porque eu coloquei. 10 segundos. De espera. Já baixou o arquivo. Script. Estava parado. CSV baixado com sucesso. Abrir. Vamos ver. Mais um teste. Show de bola. Baixando corretamente. E os valores. Com o separador de casas decimais. Sendo o ponto. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem o like. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito. A ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.